Gente, fomos no mercado, comprei fruta, comprei legumes pra fazer pra Martina amanhã, pra conseguir comer normal, porque hoje ela só comeu purê de batata, catastrófico, né gente? Tomou leitinho, comeu purê, aí eu fui no mercado, comprei fruta pras crianças, comprei leite, algumas coisas meio que essenciais, não sei onde eu vou colocar, porque não tem espaço, não tem geladeira, meu filho Roberto tá cheio de coisa. E aí agora, depois a gente pensa no próximo passo. Primeiro a gente chegou, e a gente já resolveu o problema da cama, cama extra, juntamos essas duas e o berço. Tamara, problema um resolvido, tá? Aí agora o problema dois é espaço pra colocar itens perecíveis. Rá! Tudo bem, não comprei muito, comprei pra fazer a papinha dela. Gente, não temos pia, tá? Vai ser tudo no banheiro. Vocês vão acompanhar o processo. Mas assim, gente, eu não posso reclamar, sabe por quê? Porque é o primeiro dia, então o primeiro dia foi o que eu falei pra vocês, é dia que eu organizo, dia que eu conheço, entendo como é que funciona. Então assim, super compreensível tudo. Eu fui no mercado, comprei os legumes porque eu preciso fazer a comida da Martina e tal. Então o primeiro dia é sempre assim. Como eu tô mostrando tudo pra vocês, vocês querem saber de tudo, eu tô contando essa parte, mas eu já passei por isso, só que na época era só adulto, agora a diferença é que eu tenho mais dois filhos e a babá acaba lidando mais com as coisas da Martina e eu fico com os dois. Mas assim, de resto tudo igual, já passei por isso e já sei como que funciona, ficar em hotel, a comida, tanto é que por isso que acaba sendo difícil de fazer mala, porque eu tenho que pensar em tudo. A gente trouxe sim a maquininha de fazer comida da Martina, que ela faz tudo a vapor, a gente já trouxe tudo, sabe? Então tá fácil. E hoje que eu me instalei, amanhã vai estar tipo assim, 100% melhor e tudo funcionando normal.